Olá meus amigos do canal A Sanfonado aqui do YouTube passando pra passar aqui um exercício pra você você que não é inscrito no nosso canal se inscreve aqui no YouTube, dá o seu like, deixa o seu comentário juntar as mãos com qualidade, nós podemos já fazer com ritmo de shot então assista o vídeo até o final, antes de mais nada eu gostaria de dizer a você que todos os meus DVDs em drive os 6 DVDs, eu tenho um curso completo pra você aprender a tocar sanfona com qualidade DVD 1 e 2 de técnica, o 3º de ritmos nordestinos, o 4º de harmonia, o 5º do estudo do fole e o 6º só sobre técnica de baião, é isso aí então esse material tá todo em promoção eu já mando pra você em drive todos os 6 DVDs e tá todo pela metade do preço só vendo pelo meu whatsapp que é 83 paraíba 988326284, olha só vamos juntar as mãos fazendo um shot, um shot em dó, olha só eu faço dó, esse ritmo aqui, depois eu vou pro fá eu só faço aqui, dó, maior, terça, volto com o maior e dó depois eu faço do mesmo jeito, então aqui na mão eu vou fazer então eu faço dó, mi sol, volto pro dó falar, falar junto, juntos e mi mi e o que eu falo tá vendo, pessoal, então eu faço tríade, tríade e duas aqui pra faltar então eu faço o shot daqui, ó tríade, tríade e duas aqui pra faltar com a mão, tríade e duas aqui pra faltar Faça em Lá. Faça o som. E B. Posso ir para os demóis. Então é o seguinte, esse exercício, você pode melhorar ele trabalhando o fole da música nordestina. Então você fica... Então já trabalha o teclado, baixo e fole, três em um. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço a parceria e valeu!